Como é que é pessoal, daqui é o Seals, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K15, mais um episódio da nossa série favorita no canal, no último episódio, se bem vocês se lembram, e o Seals também, derrotámos o Chris Jericho e Cesar, num dos, num dos, mais dos dois combates na luta pelo WWE Championship que nós queremos, amigos. World Wave Wave Championship, assim é que é Seals, não é, é. Entretanto, se M-Punk defeats Daniel Bryan, by submission for the WWE Championship, é o detentor neste momento, eles não medem a lutar com eles, porque se eles metessem, o título já era meu, e não estávamos aqui com tantos combates para a frente e para trás, não era. Eles não me querem pôr a lutar, amigos, o que é que isso se pode fazer? Já ouvi muitas teorias, já ouvi que tem que, ali nos First Week Years in WWE, tem que ser, já ouvi dizer que, que tem que ser na oitava época, também já ouvi dizer que é pelo acesso de social media followers quando chegar aos 6.000, já ouvi dizer que era tanta coisa, amigos, não sei. Sei, é que ainda temos que pôr a combate de certeza até o final desta série, por um lado é bom para quem gosta dela, mas também o tempo começa-se a escassear, porque o 2K16 está aí à porta. Então, dark match, ou turn up match, you can't enter dark match, will give you a little more VC, não. Many fans falling early, before you can't enter turn up match, unlike if you're going to play less, but more fans will see the match, and start falling new. A cena do turn up match é melhor para ganharmos followers. Se aquela teoria dos followers estiver certa, vamos fazer o do lookar para anémicos. Primeiro combate de hoje, depois vamos ter dois combates épicos. Num episódio épico, falta aqui um material muito importante, vocês já sabem que se eu de vez em quando começo a gravar e não meto os fones da cabeça, mas também som por menor técnico. Vocês virem, as silvestres estão escutadas e com um ambiente um bocado mais escuro. As minhas lâmpadas acabaram-se de fundir, já tinha uma fundida e agora foi a outra. Só amanhã é que poderei comprar outras lâmpadas malucas. Good. A tela move-se. Espera aí amigos, enquanto estão a ver a intro e não estão, o Sils está aqui só. Ok, vamos embora. Sils! O próximo contesto está preparado para um gol, fazendo o seu caminho para o ringue. De Portugal, o TIA! Style! Oh my god, que épico! Luke Harper! Badass! Luke Harper! Um dos três irmãos, né amigos? O Bry Wyatt sido o homem da caveira, não é da caveira. O homem cabra, o coachman. Vamos despachar os combates rápido. Assim, quanto mais eu tiver estrelas, mais followers ganho. Se o objetivo é ganhar followers. Olha aí, senhor árbitro, mas o árbitro está me a dar porrada. Oh my god, meu. Está a ajudar o árbitro, nem? O árbitro está metido com eles, amigos. Oh my god. Olha, olha. Oh my god. Ai! Deixa! Ui, não me conseguiu safar. Tá maluco, estás a bater em quem? Está aí alguém para o que estás a bater? Ou estás a amar a adempar? Hã? Ai, não me larga este velho, ó. Ó o mar. Não. Vamos buscar. Mais uma, Sils. Isso. Mais outra. Vamos agora. Onde é que está? Onde é que está? Está aqui. Onde é que tu vinhas? Agora, estou tomando. Oi. Só foi meu. Pum! Na boca. Sim. Estava lá, meu. Olha, olha. Olha aí, meu. Estão, está esparvendo aqui. Ah, não sabia o que fazer ninja. Vamos embora. Vamos lá. Pum! Bem jogado. Mas estava logo para fazer pin. Isso. 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 Oh, meu Deus. Ah, Sils. Não vais fazer isso. Vais fazer o pin-pão outra vez. Pin. Pum. Ah! Piquei, piquei, piquei. Bora, bora, bora. Isso. Ai, risco. Ai, risco. Ele não está exatamente... Hopi. Uh-oh! Pum! Ai, menzinha de céu. Vamos aumentar a morte. Vamos lá para o outro lado. Não gosto de como lento ele está para reagir agora. 2. Olha aí, meu. Chega de para lá que eu não consigo tirar aqui a mesa. Ele está lentamente sendo dissecado. 3. Sai daí, meu. Olha aí, velhote. Que eu estou a tirar isto, estou imune a qualquer pancada. Hã? Olha o gajo das fregadas de mão. 5. Volta para o ringo agora. E isso vai voltar ao ringo. Toma lá disto, clã de line. Ele está indo para trás. Incoming! Não era bem isto que eu queria, amigos. Oh, cara. Isso foi enervante de assistir. Não dá. Eu ia vir aqui para o canto. Não dá. Olha aí, meu. Estão... Faz a cabeça da mim. Ai, olha aí minha perna, meu. Oh, meu Deus. Sério? Uh, ele já... Ele já acha-te, meu. Ele já acha-te, meu. Vem os gatos. Ele já acha-te. Oh, volta para a cabeça. Volta para o templo. Aí está. O que é? Aí, eu não consigo mandá-lo para o outro lado. Só vai para aqui pouco antes. Já me estou a passar. Ele já acha-te por Luke Harper. Sério? Olha aí, meu. Oh, meu Deus. Mas tu estás a brincar comigo? Ou o que é isto? Tu estás a brincar... A dançar à ouvida? Aí. Fuck. Oh, fuck. Ora, olha. Oh, o que é que tu queres? Oh, vai, passa-se. Não consigo me safar, meu. Oh, meu Deus. Vai daqui, meu. Tomas... Agora tu pensas que é aqui? Olha, olha. Oh, meu Deus. A sério? Este movimento da Jeff Hardy é qualquer coisa, não é, amigos? Oh, está mal a disto. Vamos lá para fora para conversar como deve ser. Olha, olha. Olha, olha. Se tu queres partir o homem todo ao meio, eu... Queria fazer aqui um... Um homem igual daqui no... Não tenho, não tenho homem igual. Está ali um vezes, mas não está a dar. Pimba! Agora é que sou capaz de ter. Agora eu tenho um homem igual. Oh, Jesus Christ. Já parti a situação. Olha, 8. Anda, levanta-te. Olha. Olha, ninguém... Olha, foi um empate. Não consegui lá para dentro. Ele quase mandava lá para dentro quem é bom o jogo. Se ele mandasse lá para dentro. Oh, meu Deus. Um empate. Está certo. Foi um combate chato, não é? Followers. 21 mil. Não ganhei muitos, não é? Não era aquilo que eu queria, amigos. Fiz um homem igual muito bem, mas depois... Eu, se fugisse lá para dentro, antes de estar-o a levantar, tinha sobrevivido. Eu tinha ganho o combate por ele, por existência. Por contagem, vá. Mas não queria fazer dessa maneira, mas depois aquilo não correu como deve ser. CM Punk defende outra vez o título. Tonight's main event will beat a future Hall of Famer against the newest star coming. Out of NXT Sills vs Flash Silva. What? O que é que é o Hall of Famer against the newest star coming? Eu sou o Hall of Famer contra a new star coming, que é o Flash Silva. O Homem com o Cabelo Verde e Vestido Vermelho. O Homem com o Cabelo Verde e Vestido Vermelho. Ui, velhote. Flash Silva. Curto. Com as chubarancelhas todas cortadas. Com a barba parecida com a do Sills. Oh my God. Quem é o gajo deste? Deem um mau cunho ao gajo, sei lá. Façam um hashtag e deem o nome ao gajo. Jesus Christ. Curto. E aproximando o gajo, Mr. Silva. Mr. Silva. Aí vem com umas botas de motar. É um encarnado mesmo. Com umas botas todas da Primark. Aí é com quem me entra. Oh my God. Hashtag Primark. Bora amigos, carrega aí. O Homem foi à Primark comprar a roupa para viotar com o Sills. Aqui está a barba. Então vamos já ver o que tu és capaz, né? Vamos ver quantos segundos é que este melhote aguenta. Vamos fazer um fast combate. Ah, o que é que achas amigos? Um desafio. Olha aí, meu. Olha, olha. Mas tu veste aonde? Oh, o punch conecta. Hoje é quanto tempo... Ai Jesus, ele já estava a subir lá para cima. Não é pá aí. Vez em quando sobe, vez em quando não sobe. Está quieto, meu. Ele ainda está morto após isso. 2. O Homem já está morto. Ainda agora começou o combate. Oh, meu. Sabe onde é, comentadores? Há pequenininho não fiz uso da mesa, mas agora vou fazer. Então ele não é a nova estrela que vem, é a nova estrela. Ou o raising, ou... 3. Espera um minuto, o que está fazendo aqui? Vamos já experimentar aqui as mesas que me devem ser, né? Bum! O Homem já está morto após a mesa. Ele está em grande problema. Anda, meu. Olha a hora. Olha, olha. És maluco, ou fácil. Olha o gajo, o que é que ele queria? Anda lá para dentro que ainda não está na hora. Ainda não está na hora. Eu ainda não tenho signatura. Está a dar a mão lá contigo, oh, seu hábito. Já um bocadinho empatei a tua conta, daqui por causa de uma vais ver. É isso? Na boca, na boca. Pum! Ai, seu hábito. Ai, André, sério? Isto é adversário para mim? 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 Spinebuster? Oh, meu Deus. Toma! Olha, olha, está a bater com luvas. Nem me... Sai daqui. Como se tu vieres tão onda, meu. Vieres tão onda, meu. Vieres tão onda. Eu acho que tinha o cabelo verde na imagem, mas aqui não tem, curto. A buscar. Pau! Costas arderam. Curto. O Sudo Curto é fazer este truque. Oh, meu Deus! Olha isto! A intensidade! Oh, que um movimento! Acabou para ti. Não sei quantos segundos é que vai ser, mas vou acabar com ele em três tempos. E ainda com o truque especial. Olha aí, meu. Toma. Estás à rasca do braço? Olha aí, que já estou a dizer como é que é. Ele está à rasca do braço, amigos. Já veja o que é que vais ficar à rasca. Olha, não tenho finisher. Olha, não dá para fazer o Maigot. Ah, dá. Olha aqui. Vamos experimentar aí. É isso. Dorme aí. Segadinho aí. Hã? Segadinho aí, que eu vou ali ver o WhatsApp. Olha. Cá-te lá, Saurábio. Deixa-te jogar com o UFC. Olha aí. Bumba! Ai, amizinha do seu gajo, se a fosse! Olha se a fosse o artiste! Acima o tiro pela 4. Olha aí, meu. Já estou farto de ti, meu. Já estou farto de ti, meu. A console deu o tilt. Amigos, a console desligou-se. Eu já há alguns tempos atrás falei da console, que não andava muito boa, não sei o quê, mas ela depois deu uma resposta positiva, eu nem tenho dado muitos problemas, mas... A partir de ontem, à noite, já no FIFA, perdi dois jogos, por ela se desligar enquanto eu estava a jogar, e hoje aconteceu o mesmo a gravar a WWE. Se vai tentar acabar a gravação, vou tentar acabar o combate, e se conseguir, porreiro. Se não conseguir, eu vejo que vou lançar o episódio até onde fizer agora a gravação. Peço desculpa, amigos, mas ultrapassam completamente. O que vocês vão ter que fazer provavelmente é pô-la na garantia, mas isso implicará muita outra coisa. Praticamente, as séries todas do canal são feitas na PS4, e se eu se ficar sem PS4... Muito provavelmente, só irei trazer alguns gameplays do PC, dos jogos que faço do PC, que neste caso, é só o CS. E posso trazer outro tipo de jogos, mas que não o WWE, que não o FIFA, que não o PES. São jogos de todos eles que o CS joga... Então, agora tu é que vais pagar. Todos os jogos que o CS joga na PS4, WWE, FIFA, PES, são jogos que o CS precisa da PS4 para gravar, E de outra forma, vai ser difícil. Vai ser difícil não, vai ser mesmo impossível. E quando eu na garantia isto, é à volta de dois meses, que demora um mês e meio a consola a voltar. Ou vir outra, normalmente eles mandam outra. Isso não sei como é que eu vou fazer, amigos. Mas, se entretanto, isso acontecer, eu não se preocupem, que o CS vai avisar em vlog, Que, me fui deixar para o CS à garantia, e não tinha outra hipótese. Porque, olha, olha. Então, acho que está maluco, ou quem é? Vamos lá tentar tratar do combate, amigos, a ver se ela... Ela já está a fazer muito barulho, ela está... Vamos ver se ela se aguenta, pelo menos até o final deste combate, era engraçado. Vamos combater só dentro do ring, para tentar despechar também a situação, Fazer já aqui uma sincretura daqueles mesmo... BDS. Vamos lá fazer o pin, não senhor, temos aqui um finisher. Será que terminamos até se calhar? Oh my god, que spinebuster, Cils, sério? 1, 2, 3, acabou-se, a vedeta. A nova vedeta já acabou. Em, 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 30 segundos? Winner by way of pinfall, vai buscar. Olha o gajo, e ele ainda tentou fazer um pinfall brutal. Está feitinho, vitória, Cils. Olha o gajo, o que é que se passa? Onde é que vais? What this, why? Well, isso é um pouco inesperado. Eu me pergunto o que é o significado, porque esses dois não estão nos melhores termos agora. Oh my god, meu. Vai daí, mas eu estou aqui atrás a bater no homem, meu. Agora é o homem de verde contra o homem de vermelho. E tu estás a bater no homem de verde, Cils? Estás maluco? Agora sou amigo deste, olha. Não quero é injustiças, não é, amigos? Ele foi-se aproveitar quando tinha batido para bater. Está certo, não é? Seperei a situation, dei um encher de porrada ao outro e... Está tudo legal. Se você quer é paz. Está certo. Powers, mais 88 mil. Está porreiro. Parece que vamos conseguir acabar o episódio, amigos. Peço desculpa, peço desculpa por aquela... Estávamos numa fase do combate interessante, em que depois a consola vai abaixo, mas... Do lado positivo, é que se você teve que fazer o combate outra vez, apesar de ter demorado menos tempo, acabou por ser interessante. E está feito mais o episódio. O episódio do WWE, meio da semana. Já sabem que, em princípio, e em princípio mesmo, domingo, iremos ter o episódio normal às 10h30. Durante a semana, sabem que sai sempre um episódio. Neste caso, foi o 2. Vamos ver se o Silvio tem mais consola... Para os jogos que aí vai. Se o Silvio tem NBA, que quer gravar, tem 2K para 16 a sair. E, neste momento, não precisava... O que eu menos precisava era que a minha consola desse o tilt-vê. Ou ela fazer-me isto... Se ela fizer-me isto constantemente... Para já, no FIFA, rotas pela certa. Aqui, desliga-se o FIFA... Aí é que é lá saber, não é? Ele foi-se embora, desligou o consola... Perdeu o jogo. Para eles, não é? Somos bem penalizados em termos de NF e tudo. No WWE, não perdemos nada, porque temos é que refazer o combate. No PES, também... É por saves, também não perco. Mas não há condições para... Se isso acontecer frequentemente, for uma vez e por outra. É pá, olha como o Silvio fez agora, resolve. Agora, se for uma coisa frequente, Silvio tem que entregar a PS4 na garantia e rezar que ela venha o mais rápido possível para podermos recomeçar com as séries. Ok, amigos? Espero que por isso, mas se isso acontecer, não se preocupe, o Silvio vai fazer um vlog a avisar essa situação toda. Deixem aquele apoio épico, um apoio extra, amigos. Deixem um apoio extra pelo que se passou. Um likezão forte, mas a gente estava a ter os mil likes. E já sabem que sem vocês isto não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui! Tchau, tchau.